A equipe do Corpo de Bombeiros de Barretos esteve no prolongamento da Avenida 69, fundos do bairro Jockey Club, em um novo loteamento. A ocorrência, o resgate de dois cães que caíram na tubulação de água da rede de esgoto. A princípio, os bombeiros tentaram o resgate de cães de pequeno porte através desta boca de lobo, mas foi em vão. Uma máquina escavadeira precisou ser acionada no meio da rua e um cão foi recolhido e o outro se perdeu em meio à tubulação do bairro. Fomos solicitados para retirar esses animais que estavam dentro da galeria. Chegando no local, encontramos um dos animais, o cão, e conseguimos resgatá-lo. O segundo entrou na galeria. Foi necessário chamar a prefeitura, com o apoio da máquina escavadeira, para retirar uma tampa do bueiro. No local, deixamos propício para o animal sair do buraco, porque, infelizmente, conforme nós fomos tirando a terra da galeria, foi fazendo barulho e ele sumiu. Nós chamamos, mas ele é um animal pequeno, não entende ainda, né? E deixamos os cuidados do pessoal aqui, vizinho, assim que se aparecer, chamar nós novamente. Foi chamada a aba, né, também, que participou. Além de animais, crianças e adultos também correm o risco de cair nas galerias que estão abertas pelo bairro, observou o sargento do Corpo de Bombeiros. No local aqui, há várias galerias abertas, né, que isso é um perigo, não só para animais, como crianças que ficam aqui, brincam, soltam papagaio, pipa, e então ficou um local muito perigoso para uma criança ficar e ter animal, que nem aconteceu com esse. É porque aqui é uma obra inacabada, né, então não sabe o tempo que vai ficar essa obra, e, quer dizer, tem que tomar cuidado, os pais, né, cuidar com as crianças, não ficar nesse local aqui que está perigoso. O local com o buraco foi isolado com fitas pela equipe do Corpo de Bombeiros, na esperança que o cão apareça novamente. Esta ocorrência de resgate de animais durou mais de quatro horas.